Ele precisa do conforto do novo, de novo e de novo Não importa o que seja Desde que ele se perca, desde que ele se veja sobre a etiqueta Oh não, aí vem ele, é o homem balão O que não pode ser visto não tem valor O que já foi usado não existe mais É sempre a próxima euforia, a próxima mina, a próxima marcha Oh não, oh não, aí vem ele, ele é o homem balão Ele se guia pelos mapas que lhe deram O normal é o disfarce ideal Quando não tem cara, quando não Há nada por trás da máscara Oh não, aí vem ele, ele é o homem balão Oh não, aí vem ele, ele é o homem balão Oh não, aí vem ele, ele é o homem balão Oh não, aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão E aí vem ele, ele é o homem balão Obrigado.